Hoje vamos cozinhar. Olá, hoje vamos falar do Primus Express Stove Duo. Qual é a vantagem deste fogão em relação aos outros? Este fogão permite trabalhar com botijas da Campingaz e com botijas da Primus. Elas são diferentes entre elas. A Primus tem rosca, a Campingaz tem um sistema de clique, que é só encaixar e rodar. Porquê que isto é importante? É importante porque em alguns países nós não sabemos que a gás é que vamos encontrar. Por exemplo, nos estudos que estamos a fazer para a Islândia, há relatos de pessoas que dizem que só há gás de rosca, há outros relatos que dizem que só há gás da Campingaz, portanto acabamos por não saber que fogão é que levamos. Como não podemos voar com as botijas do gás, acaba por ser um risco chegar lá com um fogão para Campingaz e só encontrarmos uma botija de rosca, ficamos completamente agarrados. Este fogão não é muito fácil de encontrar. Em Portugal eu não consegui encontrar em lado nenhum. Mesmo na Europa há poucos sites com ele à venda. Mandei vir à Alemanha, de um site. Não o via sequer em stock. Recebi um e-mail depois de fazer a compra a dizer que eles iam encomendar ao fornecedor. Eu vou deixar o link para a página do produto, na Primus. Dei uma vista de olhos porque é um fogão interessante para quem quer sair das zonas mais turísticas. Este fogão acaba por ser um compromisso entre duas, três premissas. É pequenino, leve, funciona com gás de rosca, funciona com gás da Campingaz, portanto conseguimos usá-lo na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lado. Tem a desvantagem apenas do formato da chama. A chama é muito pontiaguda, ele não espalha muito o calor. Se o nosso tacho tiver o fundo muito fininho, acaba por queimar a comida no centro. Traz esta bolsinha para transporte, tipo dry bag. É porreira para guardar o fogão, não andar às pancadas dentro das malas, a fazer barulho. Claro que podem dizer que um fogão a gasolina podia ser muito mais compatível com qualquer parte do mundo, mas o fogão a combustível tem outras desvantagens. A primeira é o preço. Este fogão custa perto dos 40 euros e o outro custa 130, 140. E o espaço que ocupa? Temos que andar com uma botija de combustível, temos que andar com um fogão que tem uma mangueira, portanto acaba por ocupar muito mais espaço. É muito sujo, faz muito barulho, fica tudo cheio de foligem, fica tudo negro. Este acaba por ser um fogão compatível, funciona quase em todo o lado, mas sem a confusão de termos que andar com uma parafernália de peças só para cozinhar. E funciona bem, portanto no clique, é muito fácil, basta só enfiá-lo no camping-gás e rodar o fogão. E está pronto a usar na botija de rosca. Funciona da mesma maneira, basta aplicar, rodar e apertar. Abrir as pernas e está pronto a cozinhar. Já sabem, subscrevam o nosso canal do YouTube, o nosso Facebook. O link para o produto vai estar na descrição. Até o próximo vídeo.